Na semana passada, o primeiro-ministro aqui da República da Irlanda, ele falou que o lockdown vai continuar até o dia 18 de maio aqui no país. E essa data é até a próxima semana. Então, até lá, o lockdown ainda permanecerá com algumas pequenas alterações. Com isso, foi esquematizado um plano, uma agenda para a reabertura do país. E essa agenda, eu vou ter cinco etapas, cinco partes. E essas cinco etapas foram desenhadas dessa forma para que haja um espaço entre essas etapas, para que exista, de fato, um intervalo entre essas etapas, que seja feita as mudanças que devem ser feitas, de forma lenta e gradual. E se for necessário voltar a uma etapa ou fechar tudo de novo, isso vai acontecer. Essas etapas terão um prazo de três semanas entre elas. Então, a primeira etapa acontece em dia 18 de maio, agora, na próxima semana. E três semanas depois, vem para a segunda etapa. E vai seguir dessa forma. Como eu falei anteriormente, no dia 18 de maio, na próxima semana, a primeira etapa vai ser colocada. E nessa primeira etapa, no dia 18 de maio, vão ser permitidos alguns eventos que até então não eram permitidos. Como, por exemplo, funerais. Funerais podem ter até dez pessoas. Alguns esportes podem voltar a ser praticados, como golfe, tênis. Pessoas que não fazem parte da mesma família podem se encontrar em um número de até quatro pessoas, em lugares externos, abertos. E você pode transitar por até cinco quilômetros de distância da sua casa. E alguns tipos de trabalho já serão permitidos. Como, por exemplo, trabalhadores externos que trabalham com construção, com jardinagem. Então, são tipos de trabalhos que já serão abertos para atuação. Outros trabalhos, por exemplo, como oftalmologista, dentistas, eles já vão abrir também. Três semanas depois, no dia 8 de junho, pequenos estabelecimentos podem reabrir. Você vai poder viajar, passear por até 20 quilômetros da sua casa. As pessoas com mais de 70 anos vão poder fazer compras nos mercados em horários específicos, porque eles são um grupo de risco. Então, é muito importante que exija ainda um controle nesse grupo de pessoas. e até quatro pessoas podem visitar uma outra residência por um breve período de tempo. Depois, no dia 29 de junho, os pubs, cafés, restaurantes serão reabertos, com algumas restrições também. As creches serão reabertas para os filhos das pessoas que possuem algum tipo de trabalho que é essencial para o país. Alguns centros esportivos vão reabrir. Os shoppings também, que são espaços confinados, são espaços fechados, também vão reabrir, respeitando ainda o distanciamento social. Ainda vai existir um incentivo para que as empresas mantenham os seus trabalhadores em home office, aqueles que podem ficar em casa trabalhando. e as visitas aos hospitais já poderão ser agendadas, já poderão ser realizadas. A quarta fase, que vai acontecer no dia 20 de julho, vai abrir a maioria dos demais centros comerciais. Shoppings já vão ser reabertos, pubs, restaurantes sem restrições já serão reabertos. Você já poderá viajar para outras cidades, além de dentro do seu município, além daqueles 20 quilômetros, você já pode fazer pequenas viagens. Você já pode se reunir com grupos de amigos em casa, mas ainda respeitando um horário estabelecido, respeitando um tempo também, uma duração para esses encontros. As creches já poderão ser abertas para todos os tipos de profissionais, de funcionários. Bem como os centros comerciais, já mencionei, mais igrejas, museus, cinemas, já poderão ser reabertos. Hotéis e albergues também serão reabertos, mas com lotação limitada. E também as restrições para viagem, para transporte público, serão reduzidas. E a última etapa dessa reabertura vai acontecer no dia 10 de agosto, mas ainda com algumas restrições, ainda com a preocupação do distanciamento social. Acredito que o distanciamento social ainda vai perdurar por muito tempo ainda, mas já vão ter os centros comerciais, pubs, restaurantes, centros religiosos, já vão ser abertos. Inclusive, a escola, instituições de ensino, faculdades, vão ser reabertas também. E em todas essas etapas, tem uma cláusula muito importante, que ao menor sinal do aumento da contaminação, ao menor sinal da volta das principais fontes de contágio, pode-se dar um passo anterior, para a etapa anterior, ou voltar para estacar zero em ter um novo lockdown aqui na Irlanda. O país como um todo, ele se antecipou aos problemas que quando começaram a acontecer. Se antecipou já fazendo o lockdown logo no início, e se precavendo com as principais formas de precaução que nós já conhecíamos naquela época. Por causa disso, a República da Irlanda não tem lá tantos problemas, tantos casos de mortes, por exemplo, exatamente por causa da prevenção prematura que o país adotou aqui logo no início da pandemia. Eu estou extremamente contente por já termos um plano de reabertura do país, porque é para a vida voltar a continuar, para a vida voltar a seguir em frente, obviamente respeitando um pouco mais o que já deveria ser respeitado lá atrás. E com o aumento, obviamente, da conscientização, tanto do irlandês como dos imigrantes que vêm para cá e que estão morando aqui no país. Agora tem uma oportunidade interessante. Nesse momento de pandemia, infelizmente, muitas pessoas voltaram para os seus países. Ou seja, o mercado está voltando, as empresas vão voltar a contratar pessoas, e nesse momento vão ter menos pessoas, e essas empresas vão estar precisando de gente. As acomodações também estão precisando de pessoas, porque antes da pandemia tinha um problema seríssimo aqui em toda a Irlanda com a acomodação. Você não achava acomodação aqui, ou quando você achava, era extremamente cara a acomodação. Como muitas, muitas pessoas deixaram o país e voltaram para o seu país de origem, muitas dessas acomodações hoje estão vazias. E os landlords estão querendo ocupar, obviamente, as suas casas, os seus quartos, estão baixando o preço, porque, como eu falei, muitas pessoas saíram de lá. E não tem tantas pessoas como tinha antes aqui. Então, isso é uma boa oportunidade. Não estou incentivando ninguém a vir para cá nesse momento, porque ainda não é um momento bom. Mas, assim que tiver a abertura total do país, vai ser um momento muito bom de vir para cá. E, enfim, voltar com seus planos de intercâmbio aqui na Irlanda, ou de moradia aqui na Irlanda, se é o que você deseja, se é o que você deseja. Por exemplo. Então, é uma boa. Então, fica aí a dica. Espero que tenha sido interessante. Tchau, Sancho. Tchau, Sancho. Tchau. See you in the next video. See ya, guys.